Quer dizer então que a tua mulher tem um... Como é que é? Um retiro? Como é que funciona? Retiro de silêncio. É um retiro de silêncio? Que é? Que é o quê? As pessoas chegam no hotel, lá, são três dormidas, assim que elas chegam, tem uma pequena fala inicial, mas a partir de certo momento decreta que a partir de agora, silêncio. É assim que funciona? Então vai lá e faz um... Como é que funciona? É um retiro de silêncio? Como é que funciona? Obrigado. 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 Ok, irmão.